RKA3JV Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. De volta aos nossos estudos, ao nosso curso de 120 questões da Lei 8.112. Chegamos ao nosso bloco número 5, onde nós resolveremos as questões 21 a 25. Lembrando que nós temos para cada aula a resolução de 30 questões e cada aula formada por 6 blocos, onde em cada bloco 5 questões são resolvidas. Esse curso custa apenas R$ 30,00. Se você gostou da primeira aula, adquira pelo site eleitoralcombruno.com.br. Vamos, então, à questão número 21. Essa questão foi cobrada no ano de 2018 pela Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão. Veja só. Acerca da administração pública, julgue os itens a seguir com base na Constituição Federal. Primeiro, a vedação de acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas não se estende às sociedades de economia mista. Essa primeira assertiva está incorreta, falsa, porque realmente se estende às sociedades de economia mista. Então, vamos abrir aqui a Lei 8.112 para que nós possamos compreender. Daqui a pouco, nós precisaremos observar essa lei. Mas, nesta questão número 21, vamos abrir a Constituição Federal no artigo número 37. Então, pega para mim o artigo 37, inciso 17. Ele diz assim... A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, seja direta ou indiretamente pelo poder público. Então, se alcança, portanto, as sociedades de economia mista, conforme o artigo 37, inciso 17 da Constituição, tá bom? Número 2. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, podendo prorrogá-lo por igual período, enquanto houver cadastro de reserva. Falso, porque não há essa menção de prorrogação enquanto houver cadastro de reserva. O artigo ainda 37 da Constituição, inciso 3º, é muito claro. Ele fala que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. E na Lei 8.112, a gente pode observar essa menção lá no artigo número 12, que fala a mesma coisa. O concurso terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Veja que em nenhum momento há essa menção de enquanto houver cadastro de reserva. Então, o artigo 12 da Lei 8.112 também é mencionado, tá bom? Número 3. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A número 3 está correta e o artigo que justifica é o artigo número 37, inciso 16. 4. O servidor público da administração direta que for afastado para o exercício de mandato eletivo não terá esse tempo contado para fim de promoção por merecimento. Encontramos isso no artigo número 38, inciso 4. Então, vamos lá para o artigo 38, inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, para a promoção, esse tempo não é contabilizado. A número 4 está correta. Portanto, estarão certas aqui somente a 3 e a 4. Por isso que o gabarito é a letra C. Questão número 22, ano 2017, quadrics. Julgue o item subsequente com relação aos agentes públicos. Os agentes políticos não possuem vinculação com o Estado e desempenham funções que não interferem nas diretrizes do país. Os agentes políticos são aqueles agentes que exercerão temporariamente suas funções e são escolhidos pelos cidadãos para exercer os chamados mandatos eletivos, como presidente, governador, prefeitos, vereadores. E é óbvio que eles são vinculados ao Estado. Vamos pensar assim nos governadores. E eles não interferem nas diretrizes do país? Pelo contrário, nós estamos vivendo isso na prática e estamos observando que sim, quanto esses agentes políticos desempenham e interferem nas diretrizes do país. Então, a questão número 22 está incorreta. 23, ano 2017, funece para advogado. Quanto à temática do provimento e da vacância dos cargos públicos, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dar-se-ão somente a juízo da autoridade competente. Falso! Nós sabemos que o próprio servidor pode pedir, por exemplo, a exoneração do seu cargo, a dispensa de uma função de confiança. Basta você abrir a Lei nº 8.112 e abrir o artigo nº 35. Olha só o que prevê o artigo 35. Ele diz que a exoneração do cargo em comissão e a dispensa de uma função de confiança dar-se-á, primeiro, a juízo da autoridade competente e, segundo, a pedido do próprio servidor. Certo? Então, vamos colocar aqui. Letra A. Pode acontecer também a pedido. Letra B. Reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, olha só. Reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Vamos pegar a Lei nº 8.112. A Lei nº 8.112, no artigo 29, coloca assim. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, primeiro, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e, segundo, reintegração do anterior ocupante. Então, nesta nº 23, letra B, está falso porque, conforme prevê o artigo 29, não é reintegração, que é o retorno do servidor estável ao anteriormente ocupado, e sim a recondução. Então, na recondução, nós temos o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tá certo? Letra C. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. A posse acontece uma vez só e somente na nomeação verdadeira. O artigo que justifica é o artigo 13, parágrafo 4º da Lei nº 8.112. Letra D. A promoção interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Falsa, letra D, uma vez que a promoção não vai interromper o tempo de exercício, porque senão seria prejudicial ao servidor, não é? Então, não interrompe o tempo de exercício. Aqui você encontrará o artigo 17 da Lei nº 8.112, tá bom? Questão 23, a gente marcará a letra C como gabarito. Questão 24, ano 2015, diz o seguinte. Com referência às disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item que se segue. A remoção de servidor público pode ocorrer com ou sem mudança de sede. E, algumas vezes, pode se dar independentemente do interesse da administração. Bom, então, a remoção pode ocorrer para o servidor público, pode tanto ter ou não a mudança de sede. E, algumas vezes, sim, ocorrerá independentemente do interesse da administração. Vamos lá para o artigo 36, inciso III da Lei nº 8.112. Então, o artigo 36 diz assim. Primeiro, para fins do disposto nesse artigo, que fala sobre a remoção, entende-se por modalidades de remoção. Primeiro, de ofício, no interesse da administração. Segundo, a pedido, a critério da administração. Ou terceiro, a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração. Aí, temos três linhas, a linha A, B e C. A, que fala sobre para acompanhar cônjuge, companheiro, servidor público civil, militar. A linha B, por motivo de saúde. A linha C, em virtude de processo seletivo. Essas são as hipóteses em que independerá do interesse da administração. Então, a questão 24 está correta. 25, ano 2017, diz assim. São requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto... Os requisitos estão abordados no artigo 5º. O artigo 5º da 8.112 fala que serão requisitos nacionalidade brasileira. Temos aqui a nacionalidade? Temos. Gozo dos direitos políticos, também. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Aqui, na letra C, fala quitações com obrigação perante o fisco. Não, são obrigações militares e eleitorais. Letra C, falsa. 4, nível de escolaridade. Aqui, não citou. 5, idade mínima de 18 anos. Confere com a letra B. E 6, aptidão física e mental. A única que não confere é a quitação com as obrigações perante o fisco. Por isso que a questão 25, gabarito, será a letra C. Desta forma, a gente fecha o bloco 5. Voltaremos, daqui a pouco, com o último bloco da primeira aula. Fiquem com Deus e um grande abraço! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau!